Vai sentando na sua postura de meditação e observe como é, perceba isso que eu estava falando agora há pouco, como é sentar nessa postura para você, como é manter as costas retas. Será que é possível manter as costas retas? Às vezes não é possível. E aí simplesmente é necessário criar um ajuste. Mas se vai encontrando a possibilidade, com ajuste ou sem ajuste, de permanecer um pouco mais na postura. Perceba que a postura não é imóvel logo do início. Perceba que existe uma série de pequenos movimentos que o corpo vai fazendo, movimentos internos, movimentos de ajuste, movimentos de rearranjos, pequenos movimentos, que a gente precisa ter atenção para perceber que eles desistem, senão parece que a postura está parada e não está. Então, mantenha sua atenção nesses movimentos e permita que o corpo faça seus micromovimentos para que você vá se sentindo cada vez mais firme, mais leve e mais confortável na postura. Será que esses movimentos são constantes? Ou será que há momentos onde esses micromovimentos param sejam e você experimentam e você experimenta a imobilidade por completo? Nesse momento a gente tem a intenção de encontrar uma postura firme, leve e confortável e com essa intenção, é provável que o corpo fique se ajustando. Ou seja, é provável que haja mais momentos de movimento do que momentos de mobilidade. Mas se você percebe que a sua postura encontra firmeza, leve e conforto, aí procure parar por uns instantes. Coloque a intenção de parar, ou seja, retire qualquer intenção de movimento. E veja se pode perceber-se imóvel. Então, com as mãos apoiadas nos joelhos, vai balançando com as mãos apoiadas nos joelhos, fazendo o corpo de um lado para o outro. Procure não flexionar a coluna assim como eu estou fazendo, não fazer esse tipo de movimento, mas fazer uma flexão lateralmente do corpo com as costas retas. E eu penso numa metáfora como se fosse um guarda-sol, aquele cabo do guarda-sol que você vai colocando na areia. E nesse momento você vai querendo abrir espaço nessa areia. E o guarda-sol não tem, não vai entortando. Você vai levando o guarda-sol, esse cabo do guarda-sol de um lado para o outro, mas com a coluna completamente reta. Vai explorando essa amplitude, até onde você consegue inclinar lateralmente o tronco com as costas retas. E aí vai reduzindo de novo a amplitude, até que vá voltando a se aproximar do eixo central, mas você ainda não para no centro. Você vai fazendo movimentos cada vez mais próximos desse eixo central, cada vez menores, até que esses movimentos vão ficando imperceptíveis para quem olha de fora, mas você ainda sente. Esses movimentos ficam praticamente sobrepostos ao eixo central, mas ainda existe uma movimentação. até que essa movimentação, ela se resume quase que a só uma intenção de movimento. até que você retira qualquer intenção de movimento e a postura para no centro. e volte à metáfora do guarda-sol. Veja se pode sentir que esse guarda-sol agora está mais firme na areia. pensando nessa firmeza a partir da base da coluna, a partir desse contato do assoalho pélvico com o chão, a partir do tônus dessa musculatura do períneo, do assoalho pélvico, do abdômen, por dentro do abdômen, da lombar, como se essa musculatura baixa fosse responsável por apertar um pouco mais esse guarda-sol e firmá-lo a partir de sua base. e vamos fazendo movimentos de outra natureza agora, movimentos de torção. A gente tem feito isso, uma torção sem ajuda das mãos no início, apoiando palma com palma. Comece com movimentos pequenos, de torção de um lado para o outro, pequenos, lentos, em torno do eixo da coluna, agora não existe nenhuma movimentação para os lados. é uma torção completamente vertical. Você está usando uma outra forma de ir firmando esse guarda-sol na areia. Então vai torcendo, girando de um lado para o outro. e talvez com a repetição esses movimentos vão ficando mais fáceis e você vai avançando cada vez um pouquinho a mais. Ganhando um pouco mais de amplitude nesses movimentos. Quando vai torcendo para o lado, você solta o ar e quando volta para o meio, deixa o ar entrar. Cada vez que vira, chega no seu limite na torção, termina uma saída do ar e quando chega de volta no centro, o ar entra. Continue essa mesma torção com as mãos apoiadas nos joelhos. E agora você vai fazendo o retorno aos poucos. Então, você vai reduzindo a amplitude dos movimentos. Até que vai se aproximando de novo da posição neutra. Os movimentos ainda existem. São pequenos. São mínimos. São quase imperceptíveis. Você ainda sente. Até que eles vão se transformando apenas numa intenção. E você retira até mesmo essa intenção. E para. Observe a sua coluna toda. Veja. 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 Se for necessário, você vai trocando a posição das pernas. Se for necessário, vai encontrando seus ajustes para ficar assim confortável. Então, se a gente fez inclinações laterais e torções com o objetivo de perceber e observar a região do eixo da coluna e a região em volta da coluna, a gente vai continuar observando essa mesma região, mas colocando um pouco mais de intensidade nesses alongamentos. Então, deixe a palma das mãos apoiadas no chão. Leve o braço direito estendido lá para cima. Estenda, cresça. Mão esquerda apoiada ao lado do quadril. E você vai inclinando para o seu lado esquerdo, distanciando um pouco a mão esquerda do quadril. O braço direito bem estendido. E você vai até onde for confortável, antes de ter uma tendência de tirar o lado direito do quadril do chão. Braço direito estendido. E observe os movimentos respiratórios. Mas existe uma tendência de levar a atenção para essa lateral direita do tronco, musculatura entre as costelas, musculatura do abdômen, essa região próxima também ao quadril, talvez a região lombar. E a gente pode começar observando o alongamento, onde ele é mais evidente, mas depois vai levando essa atenção para um alongamento mais próximo daquilo que a gente estava observando, daquele eixo da coluna, e compare a musculatura do lado direito alongada com a musculatura do lado esquerdo da coluna. E para isso eu preciso ter conforto. E para isso eu preciso ter conforto. E quando volta, compare. Você pode sim também comparar essas laterais, musculatura mais externa, mas compare também as sensações que tem do lado direito da coluna com o lado esquerdo. Observe esse guarda-sol, como parece que ele fica. Mão direita apoiada no chão ao lado do quadril, o braço esquerdo você vai levando, lateralmente até apontar a mão para cima, estenda, cresça, você mantém essa intenção de tração do braço e vai inclinando para o seu lado direito, mão direita se desloca, vai abrindo a lateral esquerda. Pode começar observando onde o alongamento é mais evidente, mas vá direcionando a sua atenção cada vez mais para aquilo que acontece do lado esquerdo da coluna. para que ela seja oトミー, não me deixasse, ou seja, E RAO Cooo, abrindo a states' bunda para isso. Volte. Observe. E torcemos, a mão direita no giro esquerdo, a mão esquerda no chão, na direção da coluna. Com a força dos braços, você vai puxando, torcendo, levando o ombro esquerdo bem para trás. A cabeça acompanha. E você pode, de novo, começar observando, talvez onde o alongamento seja mais evidente. Mas logo vai direcionando a sua atenção para o centro, para o eixo, para essa torção que acontece na coluna, onde o quadril fica fixo e os ombros, e os ombros queiram virar lá para trás, mas os ombros torcem. Qual o efeito dessa rotação, torção dos ombros na coluna inteira? E se você deixa as costas bem retas, colocando, além da torção, tração, vai ficando mais nítido observar a coluna, a posição das vértebras. O alongamento que faz nessa musculatura, tendões, ligamentos que ficam envolvendo a coluna. Devagar, volte. Observe um instante. Assimetrias. Torça para o outro lado, mão esquerda no joelho direito, mão direita no chão. Essa mão direita, além de ajudar a torcer, ela ajuda a manter as costas retas no próprio eixo, ajuda a dar tração. Quanto mais você for capaz de colocar a tração, mais vai ser capaz de torcer. Então, o quadril continua fixo e agora os ombros viram para o outro lado. Então, o quadril continua fixo e agora os ombros viram para o outro lado. Então, o quadril continua fixo e agora os ombros viram para o outro lado. Será que vai ficando mais evidente a existência desse eixo da coluna? Será que vai ficando mais perceptível? E qual a sensação de firmeza dessa postura? E a gente vai passando agora por algumas outras posturas meditativas. que podem ser usadas para as práticas sentadas e que, se não forem usadas para essas práticas sentadas, que, pelo menos, sirvam, então, como uma forma de melhorar a mobilidade da sua postura de meditação. Então, se você for se identificando e observando o conforto em alguma dessas posturas, você pode passar a adotá-la como uma postura de meditação. Se não, é importante ir praticando para ir dando mais mobilidade, mais conforto para aquela sua postura escolhida. Então, a perna esquerda continua como estava, o pé direito você leva para trás, para o mesmo lado, lado direito do quadril, e apoia o peito do pé no chão ao lado do quadril. Então, você não senta sobre o pé, o pé fica bem do lado do quadril, e a parte interna do pé esquerdo fica apoiada nessa coxa direita. Apoie-se nas mãos, procure deixar as costas bem retas e alinhadas, e com a ajuda, principalmente, da mão esquerda, você vai aproximando o máximo que for possível o isquio direito do chão. Mas, cuidado, se isso força os joelhos, não faça, se isso força o tornozelo direito, não faça. Então, a qualquer momento, você pode voltar da postura. Se for fácil, você mantém, para algumas pessoas isso é tão fácil, que a pessoa gosta de meditar assim. Trocamos a posição das pernas. Então, a direita vai se flexionando a frente, a esquerda você vai levando o peito do pé lá para trás. Comece apoiando as mãos no chão, com essa intenção de crescer, comece empurrando um pouco mais com a mão direita, e aproximando o isquio esquerdo do chão, cuidado com os joelhos, cuidado com os tornozelos. E se for confortável, você pode apoiar as mãos nos joelhos, e se observa um estende. Se não for confortável, você desfaz e já vai voltando. Desfaz. 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 a planta dos pés e use esse apoio das mãos para aproximar os isquios do chão, para encontrar o seu eixo. E tendo encontrado, você pode passar a apoiar as mãos sobre o joelho que está em cima. Isso é gomukasana. Observe. Algumas pessoas encontram conforto em permanecer assim e podem adotar essa postura como uma postura meditativa. Vá apoiando as mãos no chão, à frente dos joelhos. E flexionando o tronco à frente, aproximando o peito, dos joelhos, ou o queixo, ou a testa. Observe o alongamento, principalmente da parte posterior da perna direita que está em cima. Descente conselho. Vamos lá. Volte. Observe mais um instante, veja se fica mais cômodo manter. Trocamos a posição das pernas. Agora a direita vem por baixo, a esquerda vem por cima, então o joelho esquerdo fica sobre o joelho direito ou mais próximo que você puder disso. Depois, encontre o apoio dos isquios no chão, as mãos podem ajudar a puxar os pés lá para trás. Apoie-se na planta dos pés, cresça. Sempre tem um lado mais fácil do que o outro. Se há conforto, apoie as mãos no joelho esquerdo e se observe. Então, vamos apoiando as mãos no chão, na frente dos joelhos. Vamos flexionando o tronco à frente, aproximando o abdômen das coxas, aproximando o peito, queixo ou testa do joelho. Tchau. 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 E se observe mais alguns instantes em gomukasana. Desfaça a posição das pernas. Vamos passando a Vajrasana. Então você vai flexionando os joelhos, sentando sobre os calcanhares. Se possível os pés e os joelhos próximos, você vai sentando sobre os calcanhares. Para algumas pessoas isso é muito desconfortável. Então você apoia as mãos no chão e distribui uma parte do peso do corpo para as mãos. E com isso você vai treinando esse alongamento dos tornozelos e da parte anterior das pernas. Para quem é confortável, tanto para os joelhos como para os tornozelos, solta o peso completamente sobre os calcanhares e se observa. Isso é uma outra postura de meditação, Vajrasana. Apoia as mãos no chão, na frente dos joelhos. Vá apoiando os dedos dos pés no chão. E vá voltando a sentar sobre os calcanhares, mas agora com os dedos assim bem apoiados no chão. Fazendo alongamento da planta dos pés. Isso não é Vajrasana, mas isso pode ser uma das formas de preparação. Além de ser um ótimo exercício de alongamento para essa parte, a planta dos pés, que a gente dificilmente alonga. Apoia as mãos no chão. Voltamos para Vajrasana. Talvez tenha ficado um pouco mais fácil, pelo menos no início. Se observe. Essa é uma postura onde a gente tende a ter mais facilidade em deixar as costas retas, naturalmente retas, como se estivesse em pé. Então vá sentando de novo sobre o quadril. Passamos para Vajrasana, outra postura meditativa. As plantas dos pés se unem. Você segura os pés ou os tornozelos. Os joelhos vão em direção ao chão e você deixa as costas bem retas. Esforço para crescer com as costas. Encontre esse tônus. Relaxamento na parte interna das coxas, na articulação das coxas com o quadril. E uma intenção de levar os joelhos cada vez mais para baixo. Isso é Vajrasana uma outra postura de meditação. E se é muito desconfortável para você, saiba que existem pessoas onde essa postura é muito fácil e podem passar bastante tempo assim em meditação. Então, se não é uma postura meditativa para grande parte das pessoas, pode servir como um treino para ajudar a melhorar a sua postura de meditação. Ajudar a desenvolver uma consciência de tônus necessário para se manter ereto. Desfaça. E daí passamos para Dandasana. As pernas estendidas à frente. As costas retas. Comece apoiando a palma das mãos no chão, aos lados do quadril. E use as mãos para gerar tração. Cresça. E vá procurando tornar esse contato das mãos cada vez mais leve. Cada vez mais desnecessário. E veja se pode tirar o contato das mãos e apoiar as mãos nos joelhos ou nas coxas. E se você se arrependeu, volta lá ao contato das mãos. Procure manter as costas retas. Isso é Dandasana, uma outra postura meditativa. Para algumas pessoas é muito confortável ficar assim. Para outras existe uma tendência muito grande de cair lá para trás. Vá deslizando as mãos pelas pernas em direção aos pés. E as mãos seguram onde for fácil. E os braços puxam o tronco um pouco mais para frente. Veja onde é fácil para você segurar com as mãos. Relaxe bem as pernas e passe a fazer tração com os braços agora. Em Pashimottanasana, a postura da pinça. A gente vai quebrando essas resistências, alongando essas musculaturas. Que tornam difícil a sustentação numa postura como Dandasana, por exemplo. A gente vai quebrando o vídeo pode dar as mãos. E volte devagar, vá deslizando as mãos até apoiar sobre os joelhos ou coxas, se observe de novo em Nandasana, e então vá voltando para a sua postura de meditação. E se observe, veja como fica agora manter essa postura, como é voltar para ela. Em termos de firmeza, de estabilidade, de leveza, de conforto. Ou se talvez tenha se identificado com alguma dessas outras posturas meditativas e prefira permanecer mais tempo em outra. E assim que eu vou encerrando a minha participação nessa prática de hoje, deixando para que vocês, nesses próximos 15 minutos, continuem explorando ou a sua própria postura meditativa, se você acha que ela é a melhor postura para você nesse momento, ou para quem se identificou com outra postura, que possa treiná-la, experimente. Vá procurando os seus encaixes, os seus ajustes pequenos, acomodações que você pode ir fazendo, e vá tornando essas outras posturas também confortáveis. De qualquer forma, treinar essas outras posturas meditativas é importante para ir dando cada vez mais mobilidade para as articulações de coxas quadril, alongamento da musculatura das pernas, que, em geral, é o nosso grande limitador para poder ficar bem sentados. Então, agradeço, continuem com a sua própria prática pessoal. Amanhã a gente se encontra de novo aqui, às 8 horas. Então, tenha um bom dia.